Oi gente, eu sou a Yoni do blog Minha Vida Literária. Esse vídeo é mais um para o Livros e Fuxicos, onde eu realizo o desafio Fuxicando sobre Chiquilites. E para cumprir a quarta meta do desafio, eu li o livro Los Angeles da Marion Keys. Esse mês está acontecendo veda aqui no canal, o que significa que estamos tendo vídeos todos os dias até o dia 30 de abril. Se você ainda não está inscrito, corre para se inscrever e acompanhar todinhas as novidades. A quarta meta cumprida por mim no desafio Fuxicando sobre Chiquilites foi aquela de ler um livro que seja parte de uma série. E a minha escolha foi então Los Angeles, que é o terceiro livro da série das irmãs Walsh, da Marion Keys. Cada um desses livros vai retratar a história de uma diferente irmã. Os livros podem ser lidos separadamente, mas o ideal é que você leia na ordem para evitar qualquer micro-spoiler que possa aparecer ali. Aqui então a gente vai ter a história da Maggie, que das irmãs é a mais certinha. É aquela que se sente meio que a ovelha branca entre as ovelhas negras. E que inesperadamente, ao menos para os demais membros da família, acaba terminando o casamento e indo para Los Angeles passar um tempo com uma das melhores amigas dela que mora lá e que inclusive é uma roteirista. Obviamente a família dela fica se perguntando se ela enlouqueceu, porque nunca ninguém esperou que ela se divorciasse, mas ainda fizesse algo do tipo logo após o divórcio. Uma das coisas que eu mais gostei aqui no livro foi ver a Maggie pela Maggie, não pelos olhos das demais irmãs. Porque como eu falei, ela é vista como a certinha, mas na realidade não é que ela seja assim a certinha. Ela tem os seus próprios conflitos interiores, ela tem o seu próprio jeito de ser, que pode não ser considerado como certinho, mas que nem todo mundo acaba enxergando. Outra coisa que eu adorei foi justamente ver todas as reflexões que ela faz acerca do próprio casamento. O livro vai ser narrado em dois diferentes momentos, o tempo presente e os flashbacks que vão explicando então tudo o que ela e o marido foram passando até chegar ao ponto do divórcio. E foi justamente esses flashbacks que me fizeram gostar mais da história, foi vendo então essa trajetória que eles passaram, e vendo também todas as ponderações que a Maggie acaba fazendo sobre ela mesma após o término do casamento. Como ela se sente perdida, como muito dela estava construído em cima daquela relação que ela tinha, e agora que essa relação não existe, ela se sente deslocada ali no mundo, tentando encontrar então quem ela é, o que ela quer. Todos esses aspectos foram o que principalmente me fizeram gostar do livro. Até porque, pra ser bem sincera, durante boa parte do enredo, eu estava achando o livro um tanto e tanto monótono às vezes, mesmo ele tendo passagens que são bem divertidas, falas que são bem divertidas. Mas eu achava às vezes que faltava história, que eram como se fossem vários episódios, hilários acontecendo, mas que não tinha algo sendo desenvolvido. É claro que a Marianne Kiss sabe muito bem o que está fazendo, então também quando chega ao final, muita coisa vem à tona, e foi quando eu fiquei assim, mais de queixo caído, porque eu não imaginava tudo aquilo que veio à tona, aquilo que tinha acontecido. Gostei demais dessa mensagem que a Marianne Kiss passou, porque ela sempre sabe falar de histórias de superação, trazer questões que são tipicamente femininas, problemas bastante sérios do nosso universo, que precisam também então ser abordados. e eu amei como ela fez isso nesse livro, como ela mostrou diferentes lados, como ela fez a gente se colocar no lugar da protagonista e realmente enxergar as coisas pelo ponto de vista dela. Então assim, embora tenha sido um livro que durante boa parte dele eu acabei achando mais lento, ao final eu acabei amando a leitura, pelas próprias questões que o livro trouxe, que ele se dispôs a debater, sem perder sua graça, sua leveza e seu divertimento. Contem pra mim que livro vocês leram esse mês, como que está aí o desafio de vocês. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o curtir aqui embaixo pra ajudar na divulgação. Se você é novo no canal, seja bem-vindo, aproveite pra se inscrever e acompanhar todas as novidades. Também não deixe de me acompanhar nas demais redes sociais do blog. Beijos a todos e até amanhã!